A gente segue aqui o tambaú da gente, falar sobre o preço da cesta básica, porque subiu demais nos últimos tempos, mas olha, ainda assim, aqui em João Pessoa, nós temos um dos menores preços do Brasil. Ir ao supermercado está cada vez mais difícil, ou melhor, mais caro. Na comparação dos meses de junho de 2021 e deste ano, a cesta básica aumentou 18,35%. A de João Pessoa está entre as três mais baratas do Brasil, porém chega a comprometer boa parte da renda familiar de quem ganha um salário mínimo. Na média nacional, o peso, o percentual que representa sobre o salário mínimo é aproximadamente 70% comprometido com a cesta básica. Aqui em João Pessoa, esse valor é aproximadamente de 50%. A cesta básica corresponde a 50% da renda do trabalhador, já retirando os impostos que tem, os recolhimentos normais. A cesta básica em João Pessoa ficou em R$ 586,73 no mês de junho, de acordo com a Pesquisa Nacional do Diese. Nela, 13 itens compõem a cesta com batata, tomate, banana, arroz, feijão, farinha, pão, açúcar, café, óleo, manteiga, leite e carne. Para a nutricionista Karine Fernandes, os produtos deixam a desejar do ponto de vista nutricional. O que é que eu considero aqui? Que sim, dá para a gente melhorar nutricionalmente, inclusive barateando para a pessoa de casa a cesta básica. Então a gente consegue ali substituir alguns itens, agregando até mais valor nutricional e diminuindo o custo. Para reduzir o custo, além de pesquisar os preços, a nutricionista recomenda substituir alguns itens e aproveitar ao máximo cada alimento. Aqui nós temos na cesta básica, como por exemplo o arroz, que pode ser substituído por fontes como a batata doce, que pode ser substituído também por macaxeira, por exemplo, e que são itens que têm um valor nutricional bem maior do que o arroz. Também pode ser substituído pela abóbora e que agora na safra ela está com um preço bem menor. E diante da dificuldade em colocar o alimento na mesa, muitas pessoas têm recorrido a uma segunda ou até terceira renda. A gente está num contexto de inflação a nível mundial, não só aqui no Brasil. Então de fato ter uma segunda renda, ter uma renda extra, de fato ajuda muito para ter um impacto menor desse custo da cesta básica que vem aumentando.